Uma grande cidade do passado no coração de Eriador, antiga Cidade dos Reis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Núminas, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Núminas era a Cidade dos Reis de Arnor antes que a capital do Reino do Norte fosse transferida para Fornost-Eraim. Em Sindarin, a Núminas é composto de Anum, Oeste, e Minas, Torre. Portanto, literalmente, Torre do Oeste. Nesse sentido, Oeste se refere a Ocidente, Númenor. A cidade ficava na margem sudeste do lago Nenuiel, perto da nascente do rio Baranduin. Ao sul e oeste de Anúminas erguiam-se as colinas de Vesperturvo. O lago Nenuiel, ou Vesperturvo, ficava no norte de Eriador. Vesperturvo é uma tradução do Sindarin Nenuiel. Literalmente, Lago do Crepúsculo, contendo os elementos Nen, água, especialmente de lagos e lagoas, e Uial, Crepúsculo. Ficava a cerca de 100 milhas ao norte de onde viria a ser o Condado, na Terceira Era. Media aproximadamente 50 milhas de norte a sul e 20 milhas de leste a oeste. Era limitado ao oeste e sul por Emy Uial, as colinas de Vesperturvo, como foi dito. O rio Baranduin, ou Brandevin, fluía a partir do lago para o leste. É dito que após a Guerra da Ira, Galadriel e Celeborn saíram de Lindon e entraram em Eriador na companhia de muitos Noldor, junto com os Sindar e elfos verdes. Por um tempo eles moraram na região ao redor do lago Nenuiel. Eles partiram para Eregion em 750 da Segunda Era. Na Segunda Era havia homens vivendo ao redor do lago Vesperturvo, alguns dos quais se encontraram com os Númenorianos quando eles navegaram de volta à Terra-média. Já as colinas de Vesperturvo eram uma série de colinas também no norte de Eriador. Seu nome em Sindarin é Emy Uial, sendo a junção de Emy, colinas, plural de Amon, e Uial, crepúsculo como já vimos. Portanto, literalmente, colinas do crepúsculo. Os homens médios que moravam nas colinas do crepúsculo antes do retorno dos Dunedain eram descendentes dos ancestrais dos Edain, da longínqua Primeira Era. Esses homens acabaram se misturando aos Númenorianos posteriormente, formando a população de Eriador. Voltando para Númenas, ela foi fundada por Elendil em 3320 da Segunda Era, logo após sua chegada em Lindon depois da destruição de Númenor. Com o estabelecimento de Arnor, a cidade tornou-se a capital do reino por vários séculos. As evidências disponíveis sugerem que a cidade sobreviveu por quase mil anos. Nos primeiros dias de Arnor, deve ter sido uma das glórias da Terra-média. Parece provável que o povo de Anúmenas dependesse do rio Baranduin para um contato com o mundo exterior. Enquanto as colinas de Vespertuvo cercavam a cidade ao oeste e ao sul, as pessoas da cidade podiam chegar às outras cidades dos Dúnedain que ficavam ao longo do rio de barco. No auge de Arnor havia assentamentos dos Dúnedain em toda Eriador. De acordo com Silmarillion, seu povo habitou em muitos lugares de Eriador à volta dos cursos do Lum e do Baranduin. Em Anúmenas ficava a Pedra de Anúmenas, um dos Três Palantiri do Reino do Norte. E também o Cetro de Anúmenas, originalmente o artefato símbolo do ofício dos Senhores Númenorianos de Andúnia, a herança e símbolo da realeza em Arnor. Devido às perdas na guerra contra Sauron e o desastre dos Campos de Lys, o número dos Dúnedain de Arnor começou a diminuir. Anúmenas ficou deserta e Fornost Erein se tornou a capital. Depois de 861 da Terceira Era, as ruínas de Anúmenas já pertenciam ao pequeno reino sucessor de Arthedain. As duas relíquias que estavam alojadas em Anúmenas sobreviveram à cidade. O Palantiri permaneceu por mais de um milênio após a perda de sua cidade. Mas acabou sendo afogado com Arvedui nos Mares Frios do Norte. O Cetro de Prata de Anúmenas teria sido removido para Fornost pelos Reis e eventualmente passou a ser guardado por Elrond em Valfenda. Na época da coroação do Rei Elessar, no final da Terceira Era, Anúmenas já jazia em ruínas há mais de dois mil anos. No entanto, Aragorn logo decidiu preparar um lugar para ficar na antiga cidade. Elessar às vezes vinha para o norte, para sua casa em Anúmenas Restaurada, e ficava por um tempo ao lado do Lago Vespertuvo. E quando isso acontecia, dizia-se que todos no Condado ficavam felizes. Música Então é isso, pessoal! Isso é tudo que se pode extrair dos escritos a respeito da antiga capital de Áragan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!